Oi gente Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris E eu sou o Wagner E hoje pessoal, estamos aqui na Rota 40 Nesse momento estamos na Rota 40 Na altura aí do quilômetro 2 e 800, 3 e 800 Então falta cerca de, ó, exatamente 3 e 823 Passamos por uma plaquinha agora Estamos na reta final aí da nossa viagem, né? Estamos a 1.200 quilômetros pela Ruta 40 do fim, né? Pra chegarmos lá em La Quiaca E estamos passando por um lugar muito bonito Aqui é a Cuesta de Miranda Vocês vão ver aí nas imagens agora É um local, umas montanhas vermelhas Contrastando com umas montanhas com vegetação, né? E a gente está subindo aqui A gente está numa altitude agora de 1.700 metros 1.900 metros, né? Estamos subindo bastante E vamos até 2.100 E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da estrada É bem bonito Pra quem assistiu, né, gente? O vídeo anterior A gente estava lá no Parque Estilogasto Pra quem não assistiu Recomendo que assistam Foi um passeio bem legal aí E aqui já entramos numa nova província, né? Como falamos aí Estamos em La Rioja A Cuesta de Miranda É mais uma das rotas cênicas da lendária Ruta 40 Possui alguns dos aclives mais bonitos da Argentina Olhem essas cores Entre Vila Union e Chilecito O caminho de precipício que é asfaltado, inclusive Ainda bem Acende até 2.000 metros acima do nível do mar E permite essas vistas incríveis Se você tiver sorte, poderá observar os condores Sobrevoando a área É uma experiência que vale muito a pena ser vivida E aí E aí Tchau Tchau E aqui chegamos num mirador Bordo atravessado Estamos aqui a dois mil e vinte metros De altitude Viemos daqui E estamos aqui Temos todas essas curvinhas ainda para seguir Tem bastante cardonas Que são os cactos gigantes Muitos, muitos E olha lá embaixo Parar aqui para fazer um almocinho agora Olha Olha gente Essas garrafas aqui Para quem não viu ainda isso Deve ter visto em outros vídeos Mas são deixadas aqui Para a difunta correia Que é uma pessoa Que morreu tragicamente Há muitos anos atrás E O filho bebezinho dela Sobreviveu E aí Deixam-se essas garrafas Aqui como tributo Porque ela morreu de desidratação Então em vários lugares Aqui do país a gente encontra Mais um mirador aqui gente Bem legal A gente está na última parte Agora das curvas E aqui sim vamos fazer um almoço Olha que bonito Embaixo tem um rio bem secinho Ali tem outro mirador A gente vai descer ali depois A gente estava vendo ali nas placas gente Que aqui essa obra foi feita em 2015 É bem recente Dá para ver que é recente Porque está bem novinha assim ainda A pista né E foi uma obra Vocês podem ver aí na Na imagem Como é grande assim Porque para fazer Uma estrada aqui No meio dessas montanhas Eles tiveram que fazer umas estruturas bem fortes Não sei como é que era Mas provavelmente antes de 2015 Era tudo hippie aqui Então bem Obra top assim Um negócio bem bonito E agora chegamos aqui gente Numa cidade chamada Tilecito E aqui tem um Monumento histórico nacional Que é um teleférico né Que é um teleférico né Está contra o sol Mas aqui a paz Era utilizado para extração aqui Aqui tem minas nesse local E aí olha lá em cima ó Tinha minas né Na verdade mina de ouro inclusive Uma mina bem grande Foi declarado Ótimo de pessoas E tinha o de minério Nossa que pesado isso Eles botavam aqui o minério né E o negócio pensava dar volta Dar volta Dar volta E aí olha ali os trilhos Trilho não Os cabos que levavam Que é aqui que a gente vai ir agora pro 2 Sim E aí a gente pode percorrer Até a estação 3 De onde passava o teleférico Não sei se dá para chamar de teleférico né Mas a gente pode seguir até a estação 3 Com o veículo próprio E aí a partir da terceira Tem que contratar um tour E aí gente Vai ficar ruim a imagem aí Mas só para mostrar aqui De dentro do carro né A gente segue aqui pela estrada ó Percorrendo a esquerda O Cable Carrier E aí a gente vai agora até Até a estação 2 lá Que é um pouco mais distante E tem as montanhas lá atrás É bem bonito aqui a vista E agora estamos aqui na estação 2 gente No Mirante Dá para ver toda a cidade daqui É bem legal E aqui já tem uma certa altitude Então o ar já dá uma faltada E aqui é a parte dos equipamentos mesmo Da estação 2 O incrível é que O material é tão bom Que está super bem conservado ainda Muito Voz forte E o ferrocarril Ele começou a ser construído Em 1899 Foi inaugurado em 1905 Ele teve funcionamento aí Por 22 anos Então em 1927 Ele já deixou de funcionar Imaginem isso aqui gente Essa coisa gigantesca Que a gente mostrou Um pouco na rua né Um pouco aqui Aqui a gente está na estação 2 E aqui a gente tem um dos motores né Então Ele funcionava a vapor E ele demorava aí Em torno de 4 horas Para fazer Percorrer todas as estações Antes do ferrocarril Eles carregavam os minérios em mulas Levava cerca de 8 dias Então vocês imaginam a escala que eles tiveram Quando isso começou a ser utilizado É um equipamento assim É uma daquelas coisas Revolucionárias Revolucionárias Imagina isso para 1905 né E aqui a caldeira Olha o tamanho disso aqui Tamanho desses equipamentos aqui Ali ó Tem um Esses carrinhos ali Só para trazer a len Então trazia a len Entrava aqui Gerava o vapor né Necessário Para fazer o processamento do motor Que a gente estava vendo ali antes Então assim É uma coisa de engenharia É realmente incrível Embora né gente Eles desmatassem Desmataram muitas Muitas florestas Para gerar essa lenha né Além da questão da Exploração dos minérios Que também Acaba gerando Coluição E muitos danos à natureza Então de um lado A gente tem uma coisa De engenharia impressionante De outro lado Infelizmente A natureza sendo prejudicada E aqui Olha só Aqui as roldanas Com os cabos de aço Que com a pressão Lá da caldeira Girava Girava Essas roldanas aqui Que movimentavam os cabos E aqui estão todos os Eram 240 carrinhos Ou vagonetas Como essa Que cabia cerca de De 300 a 400 quilos De mineral Aqui dentro E agora Gente Um momento muito esperado Para nós O que que é Guri? Fazer uma parrija Vamos fazer um churrasco Já nem me lembro mais Qual foi a última vez Que fizemos Estamos há dias procurando E nessa cidade aqui Tilecito Encontramos um Camping gracinha Aqui gente Uma graça Super Atenciosos Maravilha Uma graça mesmo E aí olha o lugarzinho Que a gente vai ficando Olha só Tem essa nozinha Tem Ali os bancos né E tem até A churrasqueirinha Aqui para a gente fazer Então Está perfeito Temperatura Gostosa né Agora da noite Costuma esfriar um pouquinho Mas vai ser muito bom De fazer um churrasquinho aqui E aproveitar a noite E estamos aqui pessoal Olha só Para finalizar o dia Tem uma luzinha ali Estamos fazendo o que? Um churrasquinho E hoje tem costela de gado Tem um vazio Tem linguiça Com pimenta Com pimenta Estamos aqui ó Um kimchi Mostra o que é a costelinha Olha só essa costela aqui ó Olha aí E a casa está aqui do lado Tem uma mesinha aqui E aqui estamos Bom dia Bom dia pessoal Estamos agora tomando ó Cafézão da manhã Cafézinho Café Ovo Iogurte Fruta E se preparando para partir Daqui um pouquinho Vamos conhecer um pouco mais Aqui da cidade de Chilecito E Seguimos viagem Para o norte Que vocês sigam com a gente Que ainda vamos mostrar um pouquinho mais de Chilecito Falta cerca de Mil e duzentos quilômetros ainda de Ruta 40 Mais uns desvios que a gente vai fazer Para conhecer alguns lugares Então algo em torno aí uns próximos de dois mil quilômetros A gente termina a Argentina Tem muita coisa para ver ainda gente Muita coisa Aqui o nosso quintalzinho de hoje né Olha que amor ali ó Dei dia dá para ver melhor né Só que a gente já vai sair daqui a pouquinho A viagem precisa seguir Saindo lá do camping gente Viemos aqui no Cristo del Porto Zuelo Vou mostrar ele para vocês Bem, bem bonitinho aqui o lugar Ó Fica lá em cima Tem até um teleférico ali Para subir E aí tem um monte de cactos E ele é numa montanha né É grande Bora subir lá gente São duzentas escadas O Cristo lá tem dezesseis metros de altura e A imagem pesa trezentos e cinquenta toneladas E aqui há vários exemplares de cactos Chegamos gente Cansativozinho Mas são poucos Olha a vista que o Cristo tem Cidadinha no meio das montanhas né Bem bonita Bem bonita Saindo do Cristo Fomos lá na bodega Rio Hanna Para comprar um azeite de oliva Já aproveitei e comprei uma espumante Produção local aqui Tem visitação com aquelas visitas guiadas né Na bodega também Como a gente não curte muito vinho né gente Então a gente resolveu não fazer Mas tem para quem for vir aqui né Tem essa opção E agora estamos deixando Tilecito É uma cidade bem grande aqui A gente andou bastante pela cidade Andamos agora há pouco bem no centrão O que é bem complicado Porque a gente é muito alto E tem muitas árvores baixas aqui Mas beleza Estamos saindo agora da cidade Vamos seguir E vocês vem com a gente Só que isso vocês verão no próximo vídeo Então já fiquem aí até o final Porque a gente vai deixar uns spoilerzinhos né E para quem curtiu esse vídeo Deixa um like Se não tiverem inscritos ainda Já se inscrevam Não esqueçam de ativar o sininho das notificações E compartilhem com quem vocês sabem Que gosta desse tipo de conteúdo Nos vemos na próxima Até a próxima E aí